Volante regularizado e Bahia contrata a zagueira equatoriana para ser mais uma guerreira de aço. Fala galera do Youtube, beleza? João passando para gravar mais um vídeo para você. E hoje um vídeo especial, um vídeo falando um pouco de futebol feminino. O Bahia que tem aí a sua jornada na Série A1 iniciando-se em breve. E o Bahia fez uma boa contratação, trata-se da defensora equatoriana Ari Lomas. Ela é a nova zagueira do esquadrão, ela que realiza o sonho de jogar fora do seu país pela primeira vez. E a equipe feminina recebeu mais um reforço visando a Série A1. Ela trata-se da Ari Lomas. Ela tem 19 anos, chega ao Bahia após se destacar com a camisa do ano nacional, equipe do seu país natal, o ano nacional do Equador. Lá pelo ano nacional ela conquistou o título equatoriano em 2020. E tendo apenas perdido uma partida no torneio. Além do ano nacional, a zagueira vixou a camisa do USFQ, Dragonas e dois Pumsi, ambos do Equador. Lomas também coleciona passagens pelas seleções equatorianas. Que ela é treinada pela ex-técnica Emily Lima, que foi técnica também na seleção brasileira. As mulheres de aço estrearão em 18 de abril contra a equipe do Botafogo, se não me falha a memória. Um baita reforço, uma zagueira de classe sul-americana, boa zagueira, equatoriana. Que vem para fazer um bom papel e somar para a equipe do Bahia nessa temporada de 21. Uma temporada que promete para as meninas de aço. Além da querida zagueira equatoriana, o Bahia também regularizou, já não era sem tempo, o volante pedreiro barra dentista barra cirurgião plástico facial Jonas. O Jonas que chegou ao Bahia já tem um tempinho, mais de 20 dias quase, estava treinando e foi regularizado. Já teve seu nome publicado no BID e já pode estrear contra o Manaus. O jogo contra o Manaus que será um jogo extremamente complicado, já que a equipe manauara vem a salvador disposta a arrancar a vaga do esquadrão com inhas e dentes. Tratando-se em jogo único. Resultado, o que importa para jogo é o triunfo. O Bahia vai para cima do Manaus e o Manaus vai para cima do Bahia. Pela gangorra, tricolor, maldita, por essa herança maldita de 2021. Teoricamente esse é o jogo da alta. Porque o Bahia perdeu no final de semana sendo o jogo da baixa. Onde o nosso treinador afirmou que, mesmo perdendo o meio campo, perdemos o jogo no detalhe. Eu acho que o detalhe foi os volantes não marcarem direito e a gente ter perdido o jogo miseravelmente. Sem nenhum demérito à equipe do Fortaleza, que não tem nada a ver com isso. E derrotou o Bahia fatidicamente com um resultado inapelável de dois tentos a um. Eu quero fazer um convite. Amanhã, no Instagram, eu estarei participando de uma live com o Lúcio Rios, do grupo Mais Bahia, lá no Instagram. A live estará no Instagram. Ocorrerá às 8 horas da noite. E eu espero que você possa vir a essa moral. Aqui, eu peço que você deixe o like. Comente o que você acha da regularização do Jonas. O que você acha da contratação da zagueira equatoriana. Quais são as suas expectativas para o time feminino. Se você tem alguma, eu quero que você deixe aqui embaixo o comentário. metralhe o like e divulgue esse vídeo, porque é muito importante para o crescimento do canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto. E vamos para o Bahia.